14 meses e 365 mil mortes depois, o Senado Federal decidiu investigar as responsabilidades pela tragédia da pandemia. Mas a pauta da CPI que acabou de ser criada vai muito além da incúria bolsonarista ou de suas consequências sobre estados e municípios. O que está em jogo é a ocupação do governo e do judiciário. Se o presidente Jair Bolsonaro se manteve no cargo até aqui, a despeito da tragédia anunciada de seu governo, é porque tem sócios bem postos em todos os poderes da República. O que a CPI coloca em jogo agora é a repactuação dessa sociedade. Não é à toa que ela acontece logo depois do impasse no orçamento. A primeira reação de Bolsonaro foi ameaçar os sócios. Valeu-se até de um telefonema combinado com o senador, que só mostrou o quanto que o o Brasil virou de ponta cabeça. Em cinco anos, passou de um país que grampeia presidente da República para um país que promove os interesses do presidente do plantão com o grampo. Luan, olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. E que ameaças ele fez neste telefonema? Ele pressionou com a inclusão de estados e municípios. Mas, ora, por que isso representa uma ameaça para os parlamentares? Bem, uma parte das verbas federais transferidas para estados e municípios foram por meio de emendas parlamentares que atenderam a interesses eleitorais desses parlamentares ou pessoais. E qual foi a jogada do presidente? Coloca todo mundo dentro da CPI. Governo federal, governos estaduais, prefeituras e congresso. Para que a confusão impere, os interesses divergentes se anulem e nada prospere. Vai conseguir? É cedo para dizer. Nem mesmo os 11 nomes que compõem a CPI são conclusivos, justamente pelos interesses que lá se confrontam. Mas a escolha do presidente e do relator pode indicar se a CPI será dominada por aqueles que querem se livrar de Bolsonaro ou por aqueles que apenas querem a sua caneta. Ou ainda por ambos. Suga até onde der, depois joga fora. Por isso, o que dá para dizer agora é que a CPI não vai cumprir os 90 dias regulamentares. Vai invadir o ano eleitoral de 2022. Seja porque a comissão vai se transformar num pivô da disputa presidencial, seja porque ainda há muito o que tirar da caneta presidencial. Há, por exemplo, ministérios que sempre foram ocupados pelos interesses do Senado e que hoje estão nas mãos de militares, como o Ministério das Minas e Energia. E tem também a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal, que os senadores querem influenciar a escolha. Mas no pior das hipóteses, a CPI fará com que este governo termine completamente nas mãos do Congresso. Vão ser os cadáveres da pandemia de um lado e os áudios dos integrantes do governo do outro. O WhatsApp é o principal meio de comunicação dos integrantes do governo e a CPI não custará a obter as mensagens. É a espetacularização da tragédia que vai entrar no ar. Ambas poderiam ter sido evitadas se a apuração de responsabilidades tivesse começado lá atrás, junto com a negligência com a vida dos brasileiros. Ambas poderiam ter sido evitadas se a apuração de responsabilidades tives. Ambas poderiam ter sido evitadas se a apuração de responsabilidades tives. Legenda Adriana Zanotto